Fala galera, bem-vindos. Vou mostrar nesse vídeo uma artesinha que fiz do Manchester City inspirada no título da temporada 23-24. Aqui no canal tem vários vídeos onde eu ensino em detalhes como fazer artes de jogador de futebol. Antes, eu gostaria de te pedir que se inscreva no canal, deixe o like e ative as notificações. Já são centenas de tutoriais gratuitos aqui no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 E aí